A história que a gente conta aqui, né, de um neto que tirou a vida do próprio avô, esse neto inclusive já com vários problemas na justiça, já tem passagem, ele teria sido aí advertido pelo avô por uma questão lá na residência, mas pra explicar melhor, o delegado tá aqui ao meu lado, doutor, um rapaz que já tem problemas com a justiça, né, isso? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Silvia, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, ele já tem uma ficha criminal longa, né, com duas passagens por tráfico de drogas, receptação, furto, além de outros episódios de violência familiar que nem chegaram a ser registrados em que ele também ameaçou outros familiares com faca. Delegado, o que que teria acontecido lá? Parece que ele chegou em casa ali sob efeito de álcool e também de droga, o avô foi falar com ele, foi conversar com ele quando ele acabou desferindo essa facada certeira no avô. Justamente, ele próprio disse que é usuário de drogas há muitos anos, na data do fato ele fez uso de cocaína e também de álcool, chegou em casa descontrolado, bastante alterado, foi advertido pelo avô, que já por diversas vezes tinha dito a ele que não admitiria esse tipo de comportamento, e quando o avô foi mais uma vez interpelá-lo a respeito disso, ele desferiu um único golpe de faca que acabou sendo fatal. Delegado, ele chegou a mostrar algum tipo de arrependimento, o que que ele disse com relação ao que aconteceu, o que ele fez com o próprio avô? Confessou detalhadamente o crime, depois do fato, ele saiu imediatamente da casa, ele estava morando recentemente com esse avô, depois disso foi colocado por familiares em uma clínica de reabilitação, na tentativa até de frustrar a nossa ação, mas nós descobrimos que essa clínica ficava em Abadiane, e ao descobrirmos exatamente esse local, a gente efetou a prisão dele na terça-feira. Olha Silvia, a gente agradece muito a participação do delegado, parabeniza também pelo trabalho, aquela história, né? O avô deu ali o lar, o carinho, a atenção, o aconchego, mas foi pago com essa moeda aí que ninguém quer receber, que é justamente da ingratidão. Uma facada, ele tira a vida do próprio avô, não mostra nenhum tipo de arrependimento, conta com detalhes, esse que já tinha muitas coisas já pendentes na justiça. Silvia.